Drones ucranianos atingiram um grande depósito militar em uma cidade no interior da Rússia durante a noite de quarta-feira, causando um grande incêndio e levando à evacuação de alguns moradores locais. O ataque ocorreu depois de um diplomata sênior dos Estados Unidos, disse que o plano recentemente anunciado, mas ainda confidencial, do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para vencer a guerra, pode funcionar e ajudar a acabar com o conflito que agora está em seu terceiro ano. A Ucrânia afirmou que o ataque destruiu armazéns militares em Toropets, uma cidade na região russa de Tivir, cerca de 385 quilômetros a noroeste de Moscou e 480 quilômetros à fronteira com a Ucrânia, com novas imagens de satélite mostrando os resultados catastróficos. O ataque foi realizado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, juntamente com as Forças de Inteligência e Operações Especiais da Ucrânia. Foi o que disse um oficial de segurança de Kiev e, de acordo com o oficial, o depósito abrigava mísseis do tipo Skander e Toshka-1, bem como bombas planadoras e projéteis de artilharia. Segundo as evidências, a instalação pegou fogo no ataque. Estava queimando em uma área de cerca de 4 milhas de largura, cerca de 6 quilômetros, no que testemunhas disseram ter assemelhado a uma explosão nuclear de baixo rendimento. A agência de notícias russa, RIA Novosti, citou autoridades regionais, dizendo que os sistemas de defesa aérea trabalharam para repelir um ataque massivo de drones em Toropets, que tem uma população de cerca de 11 mil habitantes. A agência também relatou um grande incêndio e a evacuação de alguns moradores locais. Não houve informações imediatas sobre se os ataques causaram vítimas. Ataques ucranianos bem-sucedidos contra alvos no interior da Rússia se tornaram mais comuns à medida que a guerra avançava e Kiev desenvolvia sua própria tecnologia de drones. Zelensky tem pressionado pela aprovação de seus parceiros ocidentais, incluindo os Estados Unidos, para que a Ucrânia use as armas sofisticadas que eles estão fornecendo para atingir alvos dentro da Rússia. Alguns líderes ocidentais têm se recusado a essa possibilidade, temendo que possam ser arrastados para o conflito. O presidente Vladimir Putin alertou na semana passada que uma decisão dos Estados Unidos ou de seus aliados da OTAN de permitir que a Ucrânia use mísseis ocidentais para atingir alvos no interior da Rússia seria vista como nada menos que a participação direta dos países da OTAN, dos Estados Unidos e dos países europeus na guerra na Ucrânia. O ataque da Ucrânia a equipamentos militares, munições e infraestruturas russos no interior da Rússia com drones e outras armas que já possuem. Além de fazer com que os civis russos sintam algumas das consequências da guerra que está sendo travada principalmente dentro da Ucrânia, faz parte da estratégia de Kiev. O rápido avanço das forças ucranianas na região da fronteira russa de Kursk no mês passado se encaixa nesse plano, aparentemente buscando obrigar Putin a se recuar. Putin não mostrou sinais de fazer isso. No entanto, tem tentado minar ainda mais a determinação da Ucrânia por meio de uma guerra de atrito, enquanto também tenta minar a determinação do Ocidente em apoiar Kiev prolongando o conflito. Isso teve um preço, com o Ministério da Defesa do Reino Unido estimando que a guerra provavelmente matou e feriu mais de 600 mil soldados russos. Após o área militar ser restringido no YouTube por postar conteúdos com análises sobre assuntos sensíveis, precisei criar um novo canal, o Analytics, onde posto vídeos inéditos. Então conto com a sua ajuda, se inscreva e ative as notificações. Na terça-feira, Putin ordenou que as Forças Armadas e seu país aumentassem o número de tropas em 180 mil, para um total de 1,5 milhão até 1º de dezembro deste ano. Ao presidente, Vladimir Putin aumentou o tamanho das forças pela primeira vez desde a invasão em grande escala na Ucrânia, em fevereiro de 2022, elevando então o total para 2,38 milhões de soldados, de acordo com o decreto presidencial emitido na segunda-feira, 16 de setembro. O número de soldados deve aumentar então para 1,5 milhão. Em dezembro do ano passado, Putin aumentou a força-alvo militar para 2,2 milhões de soldados. Zelensky disse no mês passado que seu plano para a vitória incluía não apenas objetivos e campo de batalha, mas também vitórias diplomáticas e econômicas. O plano parece estar sendo mantido em segredo, mas a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, disse durante uma entrevista coletiva na última terça-feira que autoridades em Washington já tinham visto os documentos. Talvez o documento tenha sido visto pelo secretário de Estado americano Antony Blinken na sua última viagem para Kiev. Segundo a embaixadora Greenfield, achamos que ele estabelece uma estratégia e um plano que podem funcionar, destacando o plano de Zelensky, acrescentando ainda que os Estados Unidos levariam isso a outros líderes mundiais na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, que está marcada para a semana que vem, em 24 de setembro. Segundo novas informações, entre as munições destruídas, estavam também mísseis baliscos e curto alcance KN-23 da Coreia do Norte. A Rússia e a Coreia do Norte assinaram um pacto histórico em junho deste ano, que previa assistência militar mútua entre Moscou e Pyongyang. Mais de 100 drones explosivos produzidos internamente pela Ucrânia foram utilizados no ataque ao depósito, atrapalhando o sistema de defesa aérea da Rússia em toda a região próxima e afastada de Moscou. Isso foi confirmado por um oficial de inteligência ucraniano. Zelensky anunciou seu plano de guerra em seu discurso noturno, dizendo que está 90% pronto e será apresentada aos aliados na próxima semana, diretamente de Nova Iorque. Faça como nossos membros o Clube dos Canais e se torne um membro direto do canal e me ajude a continuar o trabalho aqui no YouTube, mesmo com tantas restrições. Basta clicar no botão Seja Membro para você assistir aos vídeos antes de todos e ter seus comentários destacados aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho